1980. Chacrinha na Delegacia. Jornal do Brasil. Data de publicação. 3 de 7 de 1980. Chacrinha é autuado em flagrante. São Paulo, uma atitude temperamental, e a repreensão a uma censura da Polícia Federal, que não se identificou, valeram ao animador Abelardo Barbosa, o Chacrinha, um auto de prisão em flagrante, e o pagamento de fiança estipulada em 10 mil cruzeiros, além de uma crise emocional, que exigiu a aplicação de oxigênio a expressas. Os fatos ocorreram na noite de anteontem, quando Chacrinha gravava um programa de televisão no Teatro Bandeirantes. Como transitavam muitas pessoas, inclusive estranhas ao programa, e a emissora de televisão, nos bastidores, Abelardo Barbosa expulsou todos, entre os quais uma mulher de estatura média, de óculos, que mais tarde disse ser da censura federal. Diante da alegação ela foi autorizada a permanecer nos bastidores. Quando Chacrinha terminou o programa, teve uma surpresa. Uma equipe de policiais federais ali estava, convocada pela censura, para lhe dar voz de prisão em flagrante. Levado às instalações do Departamento de Polícia Federal, na rua Xavier de Toledo, o artista foi autuado por desacato à autoridade. A censura, que procurou fugir de toda forma, a qualquer contato com a imprensa, alegou no seu depoimento, que fora verificar a indumentária das chacretes, que estavam um tanto abusivas, entretanto, não deu outras explicações, mesmo durante as quatro horas e meia, em que Abelardo Barbosa permaneceu na Polícia Federal para o alto de flagrante, presidido pelo delegado Antônio Carlos Veronese, que liberou posteriormente.